Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma dica do Vai Cair no Enem. Vem comigo, ó. Hoje, geometria espacial diagonal do paralelipípedo. Vem cá. Qual é a diagonal de um paralelipípedo cujas dimensões são 5, 4, 3? Galera, diagonal do paralelipípedo é raiz quadrada de A² mais B² mais C², ou seja, as dimensões ao quadrado somadas extrai raiz quadrada. Como as dimensões são 5, 4, 3, vai ficar 5² mais 4² mais 3². 25 mais 16 mais 9, que é a raiz de 50. Raiz de 50 é 5 raiz de 2. Mas como é que a gente faz isso? Fatora, ó. O 50 é 2, 25, 5 dá 5, 5 dá 1, correto? Como é raiz quadrada, se aparecer duas vezes, cai fora da raiz. Não apareceu, fica dentro. Então dá 5 raiz de 2 centímetros, beleza? Então aqui, ó, inscreva-se na nossa semana, semana não, na nossa lista VIP vai cair no Enem. Um beijo!